Você está entrando no mundo da CC No som do Hassan, lá do A vamos pussar No som do Hassan, lá do A vamos pussar No som do Hassan, lá do A vamos pussar No som do Hassan, lá do A vamos pussar Solarinha, merendipe, a galinha No som do Hassan, lá do A vamos pussar No som do Hassan, lá do A vamos pussar No som do Hassan, lá do A vamos pussar No som do Hassan, lá do A vamos pussar No som do Hassan, lá do A vamos pussar Solarinha, merendipe, a galinha Solarinha, merendipe, a galinha No som do Hassan, lá do A vamos pussar No som do Hassan, lá do A vamos pussar No som do Hassan, lá do A vamos pussar O som do Hassan, da tua vamos dançar Sou larinha, merende, pega a galinha O som do Hassan, da tua vamos puçar Sou larinha, merende, pega a galinha Não corre, totó Rua hoje é sinistral De viada, porrada e bota o lado B no chão Poxa, bondilé Agora é o terror, hein Agora é o terror, hein No corre, totó Rua hoje é sinistral De viada, porrada e bota o lado B no chão Poxa, bondilé No corre, totó No corre, totó Rua hoje é sinistral De viada, porrada e bota o lado B no chão No corre, totó No corre, totó Rua hoje é sinistral De viada, porrada e bota o lado B no chão No corre, totó Rua hoje é sinistral De viada, porrada e bota o lado B no chão Poxa, bondilé Agora é o terror, hein Agora é o terror, hein No corre, totó No corre, totó Rua hoje é sinistral No corre, totó Rua hoje é sinistral De viada, porrada e bota o lado B no chão Poxa, bondilé No corre, totó Rua hoje é sinistral No corre, totó De viada, porrada e bota o lado B no chão Poxa, bondilé Agora é o terror, agora é o terror, hein Agora é o terror, hein Agora é o terror, hein Rua hoje é sinistral De viada, porrada e bota o lado B no chão Poxa, Rua hoje é sinistral De viada, porrada e bota o lado B no chão Poxa, bondilé No corre, totó Rua hoje é sinistral De viada, porrada e bota o lado B no chão Agora é o terror, hein Agora é o terror, hein Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Contexto! Contexto! GSA, G6 Santa Amélia Goi é Cascão, puxa o bonde Cobrette, Goi é gigante Esse é o verdadeiro bonde Contexto! Goi é Cascão, puxa o bonde Cobrette, Goi é gigante Contexto! Esse é o verdadeiro bonde Contexto! Esse é o verdadeiro bonde Esse é o verdadeiro bonde Bond do mal Pra patapa pro brau brau Bond do mal Pra patapa pro brau brau Esse é o verdadeiro bonde Que sei, solta a melhor box internacional Que sei, solta a melhor box internacional Esse é o verdadeiro bonde Esse é o verdadeiro bonde Bond do mal Pra patapa pro brau brau Vai pular Vai pular Vai pular Esse é o verdadeiro bonde E aí Esse é o verdadeiro bonde Esse é o verdadeiro bonde Play boy da fachada, nós somos os filet Parque São Vicente, duzentos reais no pé Playboy da Machada, nós somos os filé Parque São Vicente, duzentos reais no pé Playboy da Machada, nós somos os filé Parque São Vicente, duzentos reais no pé Playboy da Machada, nós somos os filé Parque São Vicente, duzentos reais no pé Playboy da Machada, nós somos os filé Parque São Vicente, duzentos reais no pé Playboy da Machada, nós somos os filé Parque São Vicente, duzentos reais no pé Playboy da Machada, nós somos os filé Parque São Vicente, duzentos reais no pé Parque São Vicente, duzentos reais no pé Parque São Vicente, duzentos reais no pé Playboy da bachada, nós somos os filé Aqui São Vicente, duzentos reais no pé Playboy da bachada, nós somos os filé Aqui São Vicente, duzentos reais no pé Esse era a família gogosa Salve o Luar, ele é o nosso protetor Esse era a família gogosa o meu pastor Salve o Luar, ele é o nosso protetor Esse era a família gogosa o meu pastor Salve o Luar, ele é o nosso protetor Esse era a família gogosa o meu pastor Salve o Luar, ele é o nosso protetor Salve o Luar, ele é o nosso protetor Gogó do bom pastor, o bonde solto na cara Solto na cara, eu só quero a sua cara Não queremos a sua roupa, só queremos a sua cara Gogó do bom pastor, bonde solto na cara Solto na cara, eu só quero a sua cara Gogó do bom pastor, bonde solto na cara Solto na cara, solto na cara, eu só quero a sua cara Ah, é o olho roxo Ah, só tem puxão Solto na cara, eu só quero a sua cara Gogó do bom pastor, bonde solto na cara Solto na cara, eu só quero a sua cara Vamos nós Nós somos 011, bonde de bater Minha bota aterrou 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 Nós somos, 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 nós somos 011 bonde de batedou Nós somos, 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 nós Nós somos 011, bonde de batedor Tá, tá, minha, bota a terror Olha o céu, precisa de Deus pra me ajudar Depois de este, o terror do lado ardoar Com a moda da bachada, tem que respeitar As fotos da Guanabara, é o Ereirei de Caxias Moramos em Caxias, estamos de posição Eu tenho a fama em Guanabara, é o Ereirei Pra ficar maneiro, eu moro em Ereirei E pra bala solta Guanabara Olha o céu, precisa de Deus pra me ajudar Esse boi é sinistro, o terror do lado ar Com a moda da bachada, tem que respeitar As fotos da Guanabara, é o Ereirei de Caxias Moramos em Caxias, estamos de posição Ereirei tem sua fama em Guanabara, tradição Pra ficar maneiro, eu moro em Ereirei E pra bala solta Guanabara Esse boi é sinistro, esse boi é sinistro, esse boi é sinistro O terror do lado ar, a famosa da bachada, tem que respeitar As fotos da Guanabara, é o Ereirei de Caxias Mais famosa da bachada, tem que respeitar As fotos da Guanabara, é o Ereirei de Caxias Esse boi é sinistro, o terror do lado ar As fotos da Guanabara, é o Ereirei de Caxias As fotos da Guanabara, é o Ereirei de Caxias As fotos da Guanabara, é o Ereirei de Caxias Esse boi é sinistro, o terror do lado ar, a famosa da bachada, tem que respeitar As fotos da Guanabara, é o Ereirei de Caxias Novo Holanda, guarda-rato e a vila ideal Novo Holanda, guarda-rato e a vila ideal Novo Holanda, guarda-rato e a vila ideal Volanda, guarda-rato e a vila ideal Volanda, guarda-rato e a vila ideal Volanda, guarda-rato e a vila ideal Peraí Novo Holanda, guarda-rato e a vila ideal Novo Holanda, guarda-rato e a vila ideal Novo Holanda, guarda-rato e a vila ideal Tô volando a 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 guarda-rato e a vila ideal Ai 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 ai... Eu sei o fone que a gente ninguém pode Esculaxe essa mulher bota pra paga e fique longe Fica dica de quatro amigos faz parte também da dança Abaixe a calça e eu vou comer sua poça Quagal que paga, 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 quagal que puxa um gojo, o Celan também vai reto, o Chiquinha agarra muito, Isaac pula lá dentro, a Kels é um gojo, com a gente ninguém põe, Me diga que essa mulher bota pra paga e fique lógico Fica de conta, amigo, faz parte também da dança Abaixe a calcinha, eu vou comer sonar quem gosta Sequestro, 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 sequestro Alemão Me diga que essa mulher bota pra paga e fique lógico Fica de conta, amigo, faz parte também da dança Abaixe a calcinha, eu vou comer sua bombosa Faca, faca, faca é o que... Faca é o que puxa o doido, se ela tá vem ver Faca é o que puxa o doido, se ela tá vem ver O Chiquinha da Rua, precisa que pula na gestão Os Malenquim da Red e Sérgio toca a seleção Coelho da Rocha, tô mais indissoujo Os Malenquim da Red e Sérgio toca a seleção Coelho da Rocha, tô mais indissoujo Os Malenquim da Red e Sérgio toca a seleção Coelho da Rocha, tô mais indissoujo Corre lá do P, que Tomás chegou As filé do 04, o Zalander sofre o retor Corre lá do P, que Tomás chegou Corre lá do P, que Tomás chegou Os Malenquim da Red e Sérgio toca a seleção Coelho da Rocha, tô mais indissoujo Coelho da Rocha, tô mais indissoujo Coelho da Rocha, tô mais indissoujo Coelho da Rocha, tô mais indissou Corre lá do P, que Tomás chegou Os Malenquim da Red e Sérgio toca a seleção Coelho da Rocha, tô mais indissou Coelho da Rocha, tô mais indissoujo Todo mundo aqui vai dançar O Niel Sinistra voltou pra sacudir 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 E o Tripa soltar o razão Nós vamos te destruir Santa Clara do Lido, Caviano e Zaraí Somos um Mortal Kombat Vai ter um, logo o negócio aí Todo mundo aqui vai dançar Deixa, 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 deixa os garoto brincar União sinistra voltou pra sacudir E trinta soltar o racão, só como se destruir Santa Clara do Lidô, Davi Anoes Araí Somos um mortal combate programado Praiva de Isola Sul Praiva de Isola Sul Praiva de Isola Sul Santa Clara do Lidô, Davi Anoes Araí Somos um mortal combate programado Praiva de Isola Sul Deixa, 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 deixa os garoto brincar Praiva de Isola Sul Todo mundo aqui vai dançar Deixa, 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 deixa os garoto brincar Jiu-jitsu Jiu-jitsu Maracanã Já saiu da Alvetina Jiu-jitsu 464 Só rocha e galã Jiu-jitsu Maracanã Jiu-jitsu Maracanã 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 Já saiu da Alvetina Jiu-jitsu Jiu-jitsu Maracanã Jiu-jitsu Os fogos, os fogos, os fogos, os fogos, os fogos Bogó de São João, os pretinos lá do B Ô, eu deumo de ré, eu deumo de ré Ô, eu deumo de ré, ei, pra que HD Bogó de São João, os pretinos lá do B Se entrar na nossa frente, vou te atropelar Bogó de São João, o terror da bachada Se entrar na nossa frente, vou te atropelar Gogó de São João, o terror da bachada Pulamos na bufuca de uva brabo no chão Quero ver tu encarar o Gogó de São João Nós somos valentes, tem que respeitar Gogó de São João, que expulsou a doar Nós somos valentes, tem que respeitar Gogó de São João, que expulsou a doar Pulamos, nós cheiramos, nós pensamos em matar Gogó de São João, que expulsou a doar Eu tomo de ré, eu tomo de ré, eu tomo de ré Daqui a HD Gogó de São João, os prentinos lá do B Gogó de São João, os prentinos lá do B Eu tomo de ré, eu tomo de ré, eu tomo de ré Gogó de São João, os prentinos lá do B Gogó de São João, os prentinos lá do B E entrar na nossa frente, vou te atropelar Gogó de São João, os prentinos lá do B Faz o lado a correr Ação é o nosso hino, já deu pra perceber Ação é o nosso hino, já deu pra perceber Barroso do céu, faz o lado a correr Barroso do céu, faz o lado a correr Barroso do céu, faz o lado a correr Barroso, você não faz o lado a correr O nosso hino já deu pra perceber Barroso, você não faz o lado a correr O nosso hino já deu pra perceber Femina Harry, mas sim o Nike é Betboy Santa Maria, um pouco taco no pé Meninos do mal, já deu pra perceber Bede, badboy Santa Maria, balibão é da ZZ Meninos do mal, já deu pra perceber Bede, badboy Santa Maria, balibão é da ZZ Não discrimina a Henry, mas sim o Nike é Bad Boys, Santa Maria, ombam, butaco no pé Meninos do mal, já deu pra perceber Bad Boys, Santa Maria, balibão, é da ZZ Bad Boys, Santa Maria, meninos do mal, já deu pra perceber Bad Boys, Santa Maria, balibão, é da ZZ Então, então a maldade espalha tá no salão Morro do caipho e oriçado Duas maldiçãs Morro do morro do morro do morro do morro do morro do castre e oriçado Duas maldiçãs A maldiçãs A maldiçãs Então a maldade espalha tá no salão Morro do castre e oriçado Duas maldiçãs Então a maldade espalha tá no salão Morro do castre e oriçado Duas maldiçãs A maldiçãs A maldiçãs Então a maldade espalha tá no salão Roubo do castreio risado Tua maldição Roubo do castreio risado Tua maldição Então a maldade espalha tá no salão Roubo do castreio risado Tua maldição A maldição A maldição Então a maldade espalha tá no salão Roubo do castreio risado Tua maldição Abulho Cês estão de olho no nosso chapadão Se tenta subir Desce de carro e de mão Se tenta subir Desce de carro e de mão Vocês não acreditaram no carrinho de mão E a pardão que é sinistro, vai descer de um litão Vocês estão de olho no nosso chapadão Se tenta subir, se é sindicário de mão Vocês estão de olho no nosso chapadão Se tenta subir, se é sindicário de mão Se tampou com a gente, calzou no discurso Demorou formado pra batalha e chapadão Aqui não tem caô, o caô está ali Tira a segurança, deixa o chapadão invadir Aqui não tem caô, o caô está ali Tira a segurança, deixa o chapadão invadir Vocês estão de olho no nosso chapadão O nosso chapadão, se tenta subir, se é sindicário de mão Vocês estão de olho no nosso chapadão O nosso chapadão, se é sindicário de mão Tão pouca gente causa destruição Asfalto da javata e o morro do chapadão Tão pouca gente causa destruição Se morro do chapadão Vocês estão de olho no nosso chapadão Se tenta subir, se é sindicário de mão Vocês não acreditaram no carrinho de mão E a padrão que é sindicário de mão Vocês estão de olho no nosso chapadão Se tenta subir, se é sindicário de mão Vocês estão de olho no nosso chapadão Se tenta subir, se é sindicário de mão Se tentou com a gente, causamos destruição Demorou pra matar a batalha Aqui não tem caô, o caô está ali Tira a segurança, deixa o chapadão invadir Aqui não tem caô, o caô está ali Tira a segurança, deixa o chapadão invadir Quero ver agora o maior pulão do bairro, hein Ainda aí, puxa o boi! É o caco e a bariléia Vocês vieram agora, tem que respeitar Antibus no Vasco é o caco e a bariléia Espancamos tudo, tem que respeitar Vocês conhecem, pode acreditar Hoje do TJB é o caco e a bariléia Espancamos tudo, tem que respeitar Vocês conhecem, pode acreditar Hoje do TJB é o caco e a bariléia E a terror, a maior do Vasco e o A é o caco e a bariléia Maior bulão do baile, pode encarar Caco e bariléia, o terror da bachada Maior bulão do baile, pode encarar Caco e bariléia, o terror da bachada Vocês vieram agora, tem que respeitar Antibus no Vasco é o caco e a bariléia Vocês vieram agora, tem que respeitar Antibus no Vasco é o caco e a bariléia E torta o corredor, expulserei daqui Tu, 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 tu Tu, 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 tu É o baile doce, nem precisa falar Que voando junião do Suécia esperança É o baile doce, nem precisa falar Cinco anos de união do Suécia esperança Cinco anos de união do Suécia esperança A nossa união nunca vai acabar Suécia esperança, os playboys tão lá do ar A nossa união nunca vai acabar Suécia esperança, os playboys tão lá do ar Entorta o corredor, expulser ele daqui O Suécia esperança, o asfalto da Tandim Entorta o corredor, expulser ele daqui Suécia esperança, o asfalto da Tandim É o baile doce, nem precisa falar Cinco anos de união do Suécia esperança É o baile doce, nem precisa falar Cinco anos de união do Suécia esperança Cinco anos de união do Suécia esperança Esse bonde é nervoso, vocês têm que respeitar Tudo no bondinho de carozinho O terror do lado ar Esse bonde é nervoso, vocês têm que respeitar O bondinho de carozinho O terror do lado ar Esse bonde é nervoso, vocês têm que respeitar O bondinho de carozinho O terror do lado ar O bondinho de carozinho O terror do lado ar O bondinho de carozinho O terror do lado ar Esse bonde é nervoso, vocês têm que respeitar O bondinho de carozinho O terror do lado ar O terror do lado ar 445, passa no Vietnã Verdadeiro incorporado, é da Vila Cana 445, passa no Vietnã Verdadeiro incorporado, é da Vila Cana 445, passa no Vietnã Verdadeiro incorporado, é da Vila Cana Vietnã 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 É da Vila Cana Vietnã É da Vila Cana Vietnã 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 é da Vila Cana 445 passa no Vietnã Ver verdadeiro incorporado é da Vila Cana Vietnã é da Vila Cana